E oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E nesse vídeo vocês vão acompanhar uma reforma que tá tendo aqui em casa. A gente tá fazendo laje no banheiro pra colocar a caixa d'água e na frente do meu banheiro vai ter uma lavanderia. Aí eu vou tá mostrando tudo pra vocês. Se é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like nos vídeos e vem fazer parte do meu canal e da minha família. Então, bora lá começar esse vídeo. Esse ano aqui, mais um diário de obra. Então, eu quero que vocês fiquem com antes. Ficar bem bonitinho. Depois eu volto pra explicar pra vocês o que vai acontecer. Aqui, ó, vai subir uma parede. Aqui vai subir uma paredinha até a altura aqui da minha janela. Aqui vai ser uma área. E lá no meu banheiro, ali, vai destelhar aqui e vai fazer uma laje pra pôr a caixa d'água. Essas paredes, vai subir mais, mãe? Eu ia subir, mas não vou subir, não. Vai subir, não? Vai encher essa lá toda? Porque se eu subir, eu vou ter que subir aqui, vai tampar a janela. Vai fazer a laje pra daí e falar. Ou vai subir a coisa aqui, tá? O banheiro palmeirense já começou aqui, ó. Dá uma joinha aí, Nilo. Dá uma belezinha aí. 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 Tchau. 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 Já terminou essa parede, porque ele é muito rápido. É mais rápido que a perda. Pois é. Aqui a massa. Conforme ele for fazendo, eu venho aqui atualizando você, tá, gente? Atualiza. Acabou aqui essa paredinha, né? Agora ele vai fazer lá do outro lado. Aí daqui a pouco eu atualizo vocês aqui de novo. Olha ali onde ele vai fazer. Gente, já começou a chover, pra atrapalhar aqui a nossa obra. O pedreiro tá ali dentro. Cadê o pedreiro? Só dá pra ver o boné. É, chuvinha, vai embora. Pra gente continuar aqui a nossa obrinha. Sol de novo. Olha o sol. Olha lá o sol. Aí o pedreiro já fez a paredinha ali, que é pra pôr a porta. Olha como ficou bonitinho. Depois eu vou lá do outro lado mostrar pra vocês. Top, né, gente? Muito bom esse pedreiro. E rápido. A paredinha aqui que ficou colada junto com a minha parede. Aí vai encher essa coluna. Aqui também. Ó. Que bonitinho, né? Já colocaram aqui a maçã pra encher as colunas. Aqui também. Já fui buscar pedra com marido, cimento. E a laje também. Minha mãe já foi lá comprar a lajinha pra pôr aqui. Olha aqui a feijoada, meu povo. Concreto pra encher ali as colunas. A obra boa, né? Aí você fala o que nesse aqui, né? Aqui a nossa obra, gente, ó. Já estão fazendo aqui a viga. Pra fazer a laje. Já até destelhou lá uma parte lá do outro lado. Depois vai começar a destelhar o banheiro. Eu vou mostrar pra vocês. E aí Всем eu vou mostrar pra vocês. E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?